Muito bem, pessoal, estamos aqui para falarmos sobre fundos imobiliários. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês, quem não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com os amigos. Sempre bom a gente poder bater um papo sobre fundos imobiliários. E a gente está naquela série de 5 dúvidas respondidas, 5 perguntas, 5 respostas. O vídeo bem objetivo, bem direto aqui com vocês. Lembrando sempre que tem os recadinhos que a Sumo deixa para vocês aqui na descrição do vídeo. Vale conferir muita coisa legal, tá bom? Bom, vamos lá, primeira pergunta, essas que vocês mandam lá nas redes sociais, que a gente traz aqui para vocês e responde em formato de vídeo. O pessoal tem gostado bastante. Vamos lá, primeira pergunta, fundos de tijolo, né? Fundos de tijolo tendem a se valorizar de qual forma, já que as cotas são variáveis? É uma dúvida interessante, né? Porque você mistura um pouquinho aí a questão da variação da cota no mercado secundário com valorização patrimonial que pode ocorrer em função das reavaliações dos ativos. Então, são coisas realmente diferentes. E no momento como a gente está agora, inclusive, tem uma certa assimetria em alguns setores, né? Negociando com 20%, às vezes até 30% de desconto. Então, de fato, não dá para você afirmar que o valor patrimonial vai sempre andar aí a par e passo com o mercado secundário. São duas coisas diferentes. Em alguns momentos, como a gente está agora, você está tendo descontos patrimoniais. Mas se a gente voltar um pouquinho ali em 2019, né? Quatro anos atrás, praticamente, a gente estava em momentos de ágio, né? Ou seja, você tinha muitos fundos imobiliários que estavam negociando com bastante ágio. Ou seja, o valor patrimonial estava abaixo das cotações do mercado secundário. Então, são duas coisas diferentes que você precisa entender que não necessariamente vão estar sempre a par e passo uma com a outra. Tá certo? Segunda pergunta, estou investindo com foco em longo prazo, mas quando chegar a minha vez de fruição, ou seja, gastar na renda, consumir a renda, se o mercado estiver pressionado como está agora, atualmente, ainda terei condições de me aposentar? É uma pergunta boa, aliás, é uma preocupação, né? De fato, o momento como a gente está agora é desconfortável, porque você está vendo as cotações muito em queda dos fundos imobiliários. Mas a gente tem que lembrar que a aposentadoria tem mais relação com os rendimentos, né? E aí você tem que sempre calibrar a sua fase de acumulação de tal forma que te permita ter uma fase de fruição com uma certa margem de segurança. Por exemplo, se você entende que você vive aí suas despesas fixas, enfim, vive com 5 mil reais, por que não, ao longo da sua vida de fruição, construir uma carteira com renda passiva que pague a mais do que isso, para que você possa ter uma certa gordura, uma certa margem de segurança na hora da fruição. O que você tem que observar é o rendimento por cota. E aí, mesmo que a gente está agora num momento desafiador, um momento difícil da economia, as cotações sentindo muito, mas os rendimentos por cota não caíram tanto assim. No caso dos fundos de papéis, você tem uma variação em função da deflação que nós tivemos, alguns fundos são mais ou menos indexados, tem mais ou menos CDI, então tem uma dinâmica própria ali. Mas os outros fundos de tijolos, no geral, pensando numa carteira relativamente madura, com fundos de maior porte, fundos que têm uma certa gestão ativa, os rendimentos não foram tão impactados. Então, mesmo que nós estejamos num momento desafiador do ponto de vista de cotações, os rendimentos por cota, na sua essência, estão sendo preservados. Então você conseguiria, assim, nas condições de hoje, manter a sua aposentadoria. E a terceira pergunta, ela tem uma certa relação, né? Na fase de fruição, quantos por cento da renda de FIIs reinvestir para manter o patrimônio? Olha, é uma pergunta muito recorrente, não tem uma resposta, assim, cravada, mas simulações que a gente faz, alguns estudos que a gente faz, nos leva a crer que se você se planejar para reinvestir entre 20%, 25%, até 30%, por que não, dos seus rendimentos, você consegue ter a fruição, ou seja, honrar com as suas despesas mensais e ainda seguir comprando um pouco mais de cotas todos os meses para que você possa ter aí uma margem de segurança. Por que isso, tá? Porque a nossa indústria de fundos imobiliários, embora ela exista há 30 anos, somente aí nesses últimos 4, 5 anos que a gente teve realmente um avanço mais significativo do ponto de vista estrutural de fundos imobiliários, a quantidade de investidores, os tipos de fundos, as estratégias e subestratégias, né? Uma gestão ativa mais sendo colocada em prática. Então, a gente não tem um histórico muito longo assim o suficiente para que a gente possa ter uma segurança real ali de que você pode gastar todo o seu rendimento e mesmo assim o valor patrimonial ou os fundos vão te proteger contra a inflação, no caso, no longo prazo. Então, a gente prefere, com base em informações que nós temos hoje, com base no retrato atual, o raio-x que nós temos da indústria hoje, se você reinvestir aí entre, vamos falar, entre 20% e 30%, vai, alguma coisa assim, um quarto dos seus rendimentos, um quinto, um quarto dos seus rendimentos, você terá uma certa proteção contra a inflação. Então, veja como a pergunta 2 tem uma certa relação com a pergunta 3, tá bom? Quarta pergunta, se a Selic cai, mas os juros futuros sobem, qual o impacto nos FIS? Excelente pergunta e, aliás, é uma dúvida recorrente, porque a gente tende a comparar o fundo imobiliário mais com a Selic, que é o juro à vista. Mas o mercado mais profissional, o mercado que tem um pouco mais de conhecimento, observa mais os juros futuros. Por quê? Porque os juros futuros, daqui 5, 6 anos, é o equivalente ao prazo médio das carteiras de fundos imobiliários, aos prazos médios contratuais, aos prazos médios das carteiras de fundos de crise. Então, é mais sensato você fazer uma comparação com o juro real, e aí você coloca um prêmio de risco adicional. Por exemplo, se hoje você tem um juro futuro que impacta um título público, inflação mais 6, 6,5, você vai perceber que os fundos imobiliários, na sua média, vão negociar com dividendos de yields mais próximo de 8,5, 9,5. Então, ele sempre coloca um adicional, o nome bonito disso é um spread, você coloca um adicional entre 2 e 3 pontos percentuais acima desse rendimento real que está sendo pago pelas NTNBs. Agora, quando a Selic cai, o juro futuro sobe, aí você tem que entender isso também, não é tão simples quanto parece, agora falando um pouco do ponto de vista macroeconômico. Por que os juros estão caindo, a Selic, desculpe, está caindo e o juro futuro está subindo? O mercado está enxergando que esse movimento, ou o potencial movimento de queda de juros, ele é artificial, e ele está colocando mais risco na ponta longa dos juros? Então, você tem que entender um pouco disso, mas como hoje ele está meio, eu diria assim, em soço, justamente porque o juro futuro, melhor dizendo, ele está muito parecido, ele está muito parecido com o juro à vista, é como se o mercado estivesse ali com uma certa indefinição das coisas. Então, temos que observar, vamos ver como é que vai se desenvolver aí ao longo dos próximos meses, mas o mais importante é entender o motivo para que a gente possa saber o risco real. Eu gosto sempre de falar que a gente fala muito de juros, a gente esquece de falar de PIB, né? Eu acho que o ponto mais importante para fundo imobiliário, óbvio, para precificação, os juros são ferramentas rápidas e você precificar, e até assertivas, mas o PIB é mais importante. Então, assim, se você tem um movimento de juros, e isso impacta positivamente ou negativamente o PIB, a riqueza do país, invariavelmente isso pode também precificar os fundos imobiliários, porque você vai tendo um enfraquecimento das empresas ou um fortalecimento, a depender desse movimento de juros que você está enxergando, tá? Quinta e última pergunta, até com uma certa polêmica, né? Acha que as emissões que tivemos no passado influenciaram o crescimento da renda, do CIS? É uma pergunta que tem um certo grau de polêmica, e não dá para a gente cravar que sim ou que não. Eu acho que muito vai em direção ao timing que essa emissão foi feita. Quando a emissão foi feita e os ativos foram adquiridos com cap rates baixos, 7, 6,5, 7 pontos, alguma coisa, não dá para dizer que isso potencializou o crescimento dos dividendos. Mas quando você teve, na média, aquisições com cap rates maiores, e que mesmo alguns fundos que conseguiram fazer uma alavancagem que foi favorável também para essa geração de valor, vendendo ativos, reciclando o portfólio, eu acho que a gente tem um lado positivo aí. Então, tem um lado negativo, e eu acho que alguns fundos de lajes, por exemplo, sentiram um pouco mais nessa questão aí de novas emissões. Alguns fundos de recebíveis podem ter diminuído as suas taxas médias, outros fundos podem ter aumentado. Então, tem que se analisar caso a caso. Eu acho que o mais importante aqui é que não foi a emissão propriamente dita. Eu acho que o mais importante é se a emissão veio carregada de uma reciclagem, veio carregada de uma gestão mais ativa. Então, veja, a gente precisava de uma virada de chave, e essa virada de chave aconteceu entre 2019 e 2021. Vários fundos ganharam musculatura suficiente, então, essa dor dessas novas emissões, na minha visão, ficou mais no passado. Eu acho que quando a gente tiver uma janela de novo de emissão, essa janela está claramente mais fechada agora, dificilmente a gente vai ter emissões muito grandes aí no curto prazo, em todos os fundos de diversas naturezas. Mas, quando a gente voltar a ter uma janela aberta, espero que isso ocorra em algum momento, eu acho que as emissões já não terão um impacto significativo tão grande assim nos fundos, porque agora os fundos já estão grandes. Então, não justifica você ter um fundo de 3, 4 bilhões de reais e fazer uma emissão de 1, 2 bi. Ela não vai ter um fator de proporção, um fator de proporção muito significativo assim. Então, eu acredito que a gente vai viver uma nova fase quando nós tivermos uma nova janela de emissões. Não sei quando isso vai acontecer, esperamos que ocorra aí entre 2023 e 2024, acho pouco provável para 2023, mas já um pouco mais provável para a final desse ano, começo do próximo. Tudo vai depender aí, você vê que uma pergunta está muito correlacionada com outra, vai depender muito da variação dos juros aí, do impacto disso na economia, tá? E na saúde financeira das empresas. Bom, é isso. Quero agradecer mais uma vez vocês o vídeo. Continuem mandando perguntas quando a gente abrir box lá no Instagram, nas redes sociais. Vocês colocam lá que a gente pega aqui. Então, continuando chegando dúvidas sobre imposto de renda, fiquem tranquilos que a gente vai fazer uma live sobre isso em breve, possivelmente nos próximos 10, 15 dias, a gente deve fazer alguma live, pelo menos uma preliminar aí sobre imposto de renda. Mas continuem mandando as suas dúvidas, sempre importante que às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu colega, do seu amigo. Compartilhe o vídeo, curta. E mais uma vez, valeu! Um abraço, até a próxima!